Olá, leões. Aqui quem fala é uma prima distante, uma gata doméstica. Preciso dar a vocês um aviso urgente, uma notícia inevitável. Daqui a 100 anos, vocês não irão mais existir. É isso mesmo, vocês serão extintos. E por quê? Porque os humanos só aceitam espécies que eles podem domesticar. Vocês só servem para eles como atração de zoológico. Mas por trás disso, eles estão tomando seu habitat natural. E isso vai acontecer até o ponto em que vocês vão perder seu território e morrer de fome e sede. E por quê? Porque o mundo todo irá virar um grande pasto para eles criarem gado para o abate. E também uma grande monocultura em que eles plantam apenas os grãos que o gado come. Daqui a 100 anos, nem vocês, nem os elefantes, nem onças, nem tartarugas, nem baleias, nem chimpanzés E tantas outras milhares de espécies não estarão mais neste planeta. Só vão sobrar galinhas, bois e porcos que eles comem. E nós, gatos e cachorros domésticos, a quem eles fazem de bengala emocional. Malditos sejam aqueles ratos que me atraíram para perto dos humanos na Idade Média. Eu não tinha como saber que eles iriam querer me domesticar. Achar que são meus donos. Me tratar como um brinquedo. Ou um bicho de pelúcia que eles dão como presente para os filhotes deles. Sinto falta da minha liberdade. De correr pela floresta. Não fui feita para viver enjaulada. Mas esse é o destino que me deram. Eu sonho com a era em que já fui leoa e sinto saudades. Para os humanos, as outras espécies só servem se estiverem trancadas ou expostas nos zoológicos. Ou decepadas como troféus nas paredes. Ou servindo de cobaias para a ciência. Ou servidas em um prato. Eles nos odeiam porque se acham superiores a nós. E porque nós lembramos a eles a face selvagem que eles desejam esquecer. O fato de que eles também são um bicho. Mas não se preocupem. E durmam com tranquilidade o sono felino de quem é livre e selvagem. Depois que todos nós formos extintos, eles serão os próximos.